Olá pessoal, tudo bem com vocês? No último dia 6, segunda-feira, Carlos Lupe, ministro responsável pela pasta da Previdência Social, se encontrou com Fernanda Haddad, ministro da Fazenda, e também com Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, para discutirem a respeito de um novo cartão de benefícios para os segurados do INSS. Durante esta reunião, pontos muito importantes foram discutidos e se de fato essa proposta for aprovada, os aposentados e pensionistas do INSS serão beneficiados de diversas formas, pois a ideia é fechar parceria com diversas instituições visando facilitar a vida dessas pessoas. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você é aposentado ou pensionista do INSS, fique comigo até o final porque tenho informações valiosas para você. Mas antes de começarmos, eu peço para que você já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui no Montanário Negócio tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, então já ative o sininho de notificações para não perder todas as novidades que eu trarei para vocês em breve. Compartilhe essas informações com seus amigos e se caso tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos em breve. Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Na última segunda-feira, dia 6 de fevereiro, Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, se encontrou com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e com Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, para discutirem a respeito de um novo cartão de benefícios para os segurados do INSS. Após a reunião, Carlos Lupe confirmou que a partir de março, o INSS começará a distribuir esses novos cartões de benefícios para os aposentados e pensionistas do INSS, que hoje somam mais de 37,5 milhões de brasileiros. O objetivo desse cartão é oferecer vantagens a essa categoria de aposentados e pensionistas através de convênios com instituições, pois dessa forma os clientes terão descontos e facilidades em acessar determinados serviços. E além disso, esse cartão visa unificar alguns benefícios, como o passe de ônibus e o passe de metrô, sendo nacionais. Ou seja, não seria mais necessário utilizar uma carteirinha local. Você poderia usufruir deste cartão para se locomover em qualquer lugar do Brasil. Vale destacar que esse projeto está sendo elaborado junto às instituições financeiras da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Porém, a ideia é estender essa parceria com instituições financeiras privadas. Carlos Lupe afirmou que esses bancos privados serão procurados para que assim eles possam oferecer vantagens semelhantes aos seus clientes, que recebem algum tipo de benefício do INSS através de seu banco. Em relação a isso, Carlos Lupe disse o seguinte, abre aspas, nós queremos avançar até março com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. Depois, nós vamos com os bancos privados. Isso gera um paradigma dos dois bancos públicos que são muito fortes na área social para que os bancos privados também façam isso. Este cartão deve concentrar direitos como passagens gratuitas de ônibus e metrô, disponibilizando a locomoção nacional dos segurados do INSS e não se restringindo apenas ao local em que o beneficiário reside. E além disso, também deve-se considerar benefícios como descontos em farmácias e também descontos em passagens aéreas. Muito bom, não é pessoal? A unificação destes benefícios em um único cartão visa facilitar a vida dos aposentados, pensionistas e segurados do BPC. Ele está sendo criado justamente para atender a essa categoria. Carlos Lupe se pronunciou a respeito deste projeto. Em seu pronunciamento, ele disse o seguinte, abre aspas. É um cartão que vai ter QR Code, vai estar disponível para os 37,5 milhões de beneficiários da Previdência em todo o Brasil. Os segurados poderão pegar metrô do Rio, São Paulo, Ceará ou andar de ônibus. Em vez de cada local tirar uma autorização, esse cartão terá validade nacional. Lupe falou também que os bancos parceiros vão operacionalizar dentro desse cartão uma espécie de carteira de descontos. Nela, irá constar novos benefícios e irá centralizar os direitos que já estão garantidos, como por exemplo, o transporte público nacional gratuito. Se essa proposta for de fato aceita e esses cartões forem distribuídos para os segurados, será uma ótima forma de amparar essa grande categoria em diversos pontos. Nos resta aguardar para que o governo traga mais informações a respeito dessa nova ferramenta. Até o momento, não tem data certa para que essa distribuição ocorra, mas qualquer novidade traremos aqui para vocês no canal. Então, fique sempre atento em nossos vídeos, ok? Bom, pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Mas, sendo que ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu peço para que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar essas informações com os seus amigos e de deixar nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção. Tenham todos um ótimo dia. E tchau, tchau!